Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentar a todos e dizer que nós estamos muito preocupados com a situação que vive o país. O Brasil está afundando. O presidente da República, um absoluto irresponsável, tem feito de tudo para que o Brasil mergulhe no caos. E está conseguindo, porque impede que se faça um combate à pandemia, impede que se contrate vacinas, fez o veto à medida provisória das vacinas, o que é um absurdo, e está fazendo de tudo, atrasando o máximo para enviar o projeto do auxílio emergencial. O povo brasileiro está passando fome. O povo brasileiro não está conseguindo sobreviver. E o governo, com 15 milhões de desempregados, e mais outros 15 milhões que estão vivendo de bicos, ganhando menos que o salário mínimo, não faz absolutamente nada. Vem propor aqui um projeto que é simplesmente uma chantagem, que é essa chamada PEC emergencial, PEC 169, que nós vamos votar contra e vamos combater. Agora, senhor presidente, a Câmara dos Deputados também vai na mesma linha. O presidente da Câmara pauta o Tratado de Livre Comércio com o Chile como um dos primeiros projetos a ser votado hoje. A medida, a mensagem número 369 de 2019, é um projeto que deveria ser discutido na Comissão de Relações Exteriores. O presidente diz que vai voltar a instalar as comissões nas próximas semanas. Pois bem, vamos aguardar para discutir esse acordo, esse Tratado de Livre Comércio, na comissão. Vamos fazer um debate aprofundado, porque, do nosso ponto de vista, esse projeto não ajuda em nada o trabalhador brasileiro, não ajuda em nada o povo brasileiro. vai favorecer as multinacionais, vai ser a porta de entrada do arraso final dos direitos do povo brasileiro, dos direitos trabalhistas. Por isso é que nós vamos obstruir a sessão hoje, para que esse projeto não seja votado. Certo? Nós não concordamos. E é perfeitamente possível e correto levar esse projeto para o debate na Comissão de Relações Exteriores, que é onde ele tem que ser debatido. Por isso, senhor presidente, o nosso pedido é que a Câmara dos Deputados não cometa a mesma irresponsabilidade do presidente da República. Vamos debater o que interessa ao povo. Não vamos nos perder interesses escusos que estão se mostrando cada vez mais. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Queria convidar, antes de convidar o próximo inscrito, queria pedir a todos as assessorias, quem está nos acompanhando agora, que peça para os deputados inscritos entrarem no sistema. Nem todos estão logados. Por dever de ofício, convido o deputado Coronel Tadeu.